Vai empurrando, o Rocha Stain vai empurrando o Ryan Blaney, o Chase Briscoe empurra o número 1 do Rocha Stain. Duas voltas para o final, se não tivermos a bandeira amarela, a prova termina com a branca, independente se tivermos uma amarela ou não. Agora, hein, desce Rocha Stain, vem Rocha Stain, o Bubba Wallace desce também, fica um pouco para trás Ryan Blaney. Vamos para a bandeira branca, última volta teremos em Atlanta, vem o Rocha Stain, extremamente agressivo. Vem o Rocha Stain e vai, Bubba Wallace para o muro, 12, todo mundo sobrevive ali, por enquanto não temos a amarela. Olha só, não pode ir por baixo, não pode ir por baixo, mas não foi. Uau, veio o Christopher Bell ali, mas ele segura. Vai ganhar a prova o William Byron, o William Byron vai receber a quadriculada, vem lá embaixo a confusão, a pancada, o William Byron vence a prova. O William Byron vence a prova, pancadão, o Bubba Wallace envolvido, o Jesse Hayley envolvido, o Harrison Burton também envolvido. E está aí o grande vencedor da prova no finalzinho, olha só, o Bubba Wallace. Que prova. Mais que merecida essa vitória do William Byron, ele foi o único cara que andou o tempo todo na frente. E olha a minha aposta aí, o Rocha Stain chegou em terceiro. Muito bem, mas nesse final apostei no Bubba Wallace. É, amarelo na aposta. Amarelei no final. É, mas ali estava muito bem, mas tem que tirar o chapéu para a estratégia. Sim. A gente duvidou aqui da estratégia do William Byron, estava ali firme com o combustível, ficaria com problema se tivesse uma amarela, mas como você disse, né, eu acho que se tem uma questão de merecimento ali, tem o que fez durante toda a corrida, esse alguém é o William Byron. E aí a gente vê a comemoração do William Byron, o barulho dele do motor, grande prova para William Byron, mais um piloto diferente a vencer em Atlanta. Quadragésimo sexto, é isso aí. Quadragésimo sexto piloto diferente a vencer em Atlanta. Ele já estourou os pneus ali, vai ter que ser empurrado para o Victory Lane. Muito feliz. Terceira vitória da Hendrick em cinco corridas com o terceiro piloto diferente, o único que não venceu ainda este ano, Chase Elliott, da equipe de Rick Hendrick. No final, um belo final, né, Eric e Gabriel? Não, se a gente for analisar a corrida como um todo, né, o final veio coroar a corrida que nós tivemos. Desde o início, raríssimos os momentos, foi uma corrida de 500 milhas, raríssimos os momentos em que tivemos uma calmaria. Então, isso tem que dar os parabéns para a Nasca, pelo autódromo que ajudou a refazer, e aos pilotos que não titubearam, mesmo navegando sobre o desconhecido, foram atrás de algum bom resultado. Está aí o Hendrick, Mr. H, falando com, estava falando com o Chase Elliott, e a alegria do William Byron. Legenda Adriana Zanotto